E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo ó, tá tudo belezinha, aqui quem tá falando é o Fábio Eu estou aqui no metrô Vila Matilde, zona leste de São Paulo Hoje, 9 de dezembro 2023, olha o que eu vim ver aqui As naves natalinas 2023 Olha lá, motorista muito simpático, empresa Express Um mais bonito do que o outro Olha os LEDs aí pra vocês verem Que legal né Criançada adora, não precisa dizer né Já vai sair ó Vai sair já mais Mais alguns aí, lá para o Ibirapuera Passeio gratuito gente Todo final de semana Tá lotado de gente Olha lá Olha aí ó Mais um saindo Olha aquele ali ó Aquele ali é o mini ônibus Olha que bonito Todo colorido, envelopado Boas festas 2024 aí próspero né Olha quanta gente Dá uma olhada Dá uma olhada na quantidade de pessoas Para fazer o passeio Esses daqui desse lado Eles ficam aguardando Para ir para o outro lado agora Para pegar o pessoal Será que tem bastante gente? Dá uma olhada Olha aí Muito legal Vai encostar a nave lá ó Tá vendo? Mais um saindo ali ó Olha lá Olha o Papai Noel lá Motorista Papai Noel Tá vendo? Aí vai puxando os que estão lá atrás E encosta na fila Para pegar o povão Se eu não me engano É a cada meia hora sai Posso estar errado Todo ano tem aqui Nessa região Do metrô Vila Matilde Aqui está a Radial Leste Esse lado aqui É o terminalzinho Terminalzinho que tem aqui Na Vila Matilde É só encostar Pegar a filinha aí ó Se divertir com o seu filhote Olha que legal Vamos ver aquilo ali? Tá cheio viu? Paciência porque Apesar que tem bastante ônibus Quanto a isso Pode ficar tranquilo Saindo mais um ali Aquilo ali é branco Tá vendo? As lâmpadas brancas Deram destaque hein? Olha Olha como ficou legal Nossa Olha Pra vocês aí do meu canal Viu? O dia tá bem Frio hoje Ventando bastante Então é o seguinte ó Deixa aquele curtir Compartilhe E não esquece de se inscrever Quem não foi inscrito Esse colorido ó Pêssego Transportes Mini ônibus Boas festas 2024 Olha aí mais um colorido Todo envelopado Tá muito bonito Olha aí Todas boas festas né Feliz ano novo Vamos ver esse daqui Olha aí Esse piscante ó O pessoal vai embarcando Tá vendo? Transunião Em outra empresa Aqui de São Paulo E esse aqui Ficou bonito também Ó Olha que legal A criançada Adora gente Você tem que vir Aqui nesse passeio Motorista Papai Noel Vocês viram ali Olha lá ele lá Tem um Papai Noel lá Tá vendo? Castei mais chegando ali Acho que chegou mais uns dois Olha aí o motorista Papai Noel Vamos ver aqui a lateral Olha aí ó Todo colorido Dá uma olhada Que coisa linda Tem um outro lá no fundo Se fizer um pouco de barulho aí É o vento gente Tá ventando viu Tá difícil fazer o vídeo Mas tô fazendo pra vocês aí Tá bom? Ó a parte traseira também ó É todo envelopado Aí ó Pra vocês verem Acho que molhou minha câmera aqui hein Deu uma embaçada aqui Vou tentar melhorar isso Olha aí ó É Infelizmente Vou pôr uma pausa aqui Eu já volto meus amigos Tá ventando muito Voltamos aqui meus amigos A câmera está ó Ó Ó Zerada Vamos filmar mais um pouco aqui né Olha ali ó Com aqueles outros desenhos né Nossa Um mais legal que o outro Olha isso E lá no Ibirapuera Onde é o passeio Onde tem a árvore Tem muito mais gente Tem muito mais Vocês não tem noção A quantidade de ônibus Que tem lá Eu vou tentar ir lá também Pra mostrar pra vocês Está ventando Se o áudio ficar ruim Vocês já estão cientes Tá bom? Vou encostar aqui um pouco Tô perto de um poste aqui Olha que bonito Tá vendo? Tem o desenho né O envelopamento E aí eles colocaram o LED ao redor Olha aí como é que fica Cada ano Uma ideia mais legal do que a outra Vale a pena vir Viu Ver aqui os desenhos né Os ônibus E dar uma volta no busão natalino Você não vai pagar nada mesmo Olha aí que legal Registrando pra vocês aí hein Não esquece de compartilhar Com seus amigos Falou? Aquele ali infelizmente Ele tá apagado Mas daqui a pouco ele vai Ixi molhou de novo aqui Daqui a pouco ele vai lá pro Pro ponto Tá uma garuinha bem fininha gente Ele vai pro ponto já já Vou virar um pouco pra cá Porque pra cá não pega tanto Olha aí Esse aqui acho que quando ele for sair Ele fica piscante também Deve tá chegando mais Aqui no metrô Vila Matilde Todo final de semana A partir das 18 horas Tem um ônibus Você não vai pagar nada Tá bom? Linha 3 vermelha Onde eu estou aqui Metrô Vila Matilde Zona Leste de São Paulo Vamos ver aquele outro ali Mais próximo? Vamos lá Cuidado aí viu gente Se vier filmar Atravessar Sabe como é né Pedestre não tem vez Imagine o Cinegrafista Olha aí que legal Infelizmente Pingou um pouco Bom Acho que voltou ao normal aqui Pingou um pouco de Chuva aqui Garoa Olha esse Bonito Legal né Nossa Criançada adora Criançada fica maluca Esse apagou Olha lá o outro que eu estava mostrando Esse aqui é um dos mais bonitos que eu vi E é o mini ônibus Tá vendo? É aquele que tem três portas Ficou muito legal né Eu vou lá na outra ponta Pra filmar aqueles ali pra vocês também Falou? Já volto Voltei um pouco aqui meus amigos Pra mostrar esses outros Essas lâmpadas brancas né E vermelhas Olha aí Chegou um lá no fundo Mais um Lá no fundo Tá vendo? Olha que legal Aquele que estava parado ali do meu lado Motorista muito simpático Empresa Express Olha aí São dos ônibus da cidade de São Paulo Foi envelopado Para as festas Olha aí que legal Olha o motorista lá que eu falei Papai Noel É? De Papai Noel mesmo Não é conversa fiada não Motorista Papai Noel Vou atravessar aqui Deu uma acalmada Olha o motorista Papai Noel aí Falei que vocês iam Papai Noel Aí o metrô Vila Matilde Tá vendo? Essa aqui é a fila Pra quem quer ir sentado Quem quiser ir em pé Só embarcar Vou pegar uma carona Vou lá no Então Na Vila Na Vila Na Arvore A eu zleço Bueno Naka pouco botej Eee 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 Eee